MÚSICA Fala galera, sejam bem-vindos à oficina de ukulele do Projeto Ilha Jovem. Aqui o professor Giovanni, aqui para dar algumas dicas muito importantes para você que vai começar a oficina com a gente. Tá bom? Sejam bem-vindos. E a primeira coisa, muito importante nesses tempos, né? Tempo de coronavírus, já viu, né? Então o instrumento nosso que é de pegada, né? Então a gente sempre, toda vez que a gente for tocar o instrumento, vai ter o nosso paninho velho lá, né? O álcool, o álcool 70, super fácil. Eu vou ensinar vocês hoje a higienizar o instrumento. Sempre antes da gente tocar, nós vamos higienizar. Olha lá. Aqui um pouquinho de álcool, não muito, não pode encharcar. Mas, principalmente já vou direto aqui na escala, na nossa escala onde nós vamos passar a mão, né? Aqui na parte de trás também. Vamos passar um paninho, certo? Passar um paninho no ukulele, fazer um carinho nele, né? Vai nos aturar durante esse ano todo e ano que vem também, se Deus quiser. Olha lá. Passar um paninho com álcool. Passar nele todo. Certo? Aqui. E passo aqui onde eu vou afinar. Passo aqui a paninha. Passo a paninha. Certo? Pronto. Tá aí. Agora posso usar o meu ukulele com segurança, né? E pra gente se proteger e proteger ao próximo também. Que vai tocar, vai pegar o instrumento depois. Ok? Então, tá lá. Primeira dica. Higienizar o instrumento. Música Legenda Adriana Zanotto